Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Vocês vão ver gols aqui no nosso Momento Esportivo No nosso programa Acesse o nosso site www.tvcanal20.com.br Barra Momento Esportivo Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da rádio Juniti, lá de Paracatu Que vieram transmitir o jogo aqui Gente, transmitiu o jogo sem retorno Deu problema na linha telefônica Mais uma vez O cara fez a transmissão pelo celular Sem retorno Inclusive convidou a gente lá para comentar com ele E também o Willian da Arte Foi terrível, parabéns meu amigo Não é fácil, já passando por isso em Belo Horizonte E vários outros lugares Índio, Dede que estava lá perto Você acha que foi pênalti contra o Cassimeira Aqueles dois pênaltis que o juiz deu? Bom, eu Estava Ele nunca pode Ele nunca pode Pode falar E pode rolar E você não vai acabar com a falar que foi Foi pênalti ou não foi? É assim, eu estava numa visão É difícil, né? De analisar Mas Eu acredito que não foi pênalti ali Foi, gente? Você acha que foi? Ah, o primeiro Primeiro não posso comentar Porque eu vi Estava longe, né? Estava no ataque Eu estava no ataque, né? Eu estava no ataque de cabine e tem a minha opinião Mas O segundo pênalti Para mim não foi não Vocês vão ver aqui nos melhores momentos Que eu não vou omitir a opinião não Mas eu vi o Zlan Mas estava presente Ele estava com... Primeiro ele foi chutar a bola e errou Bateu na mão É? O cara desviou no primeiro pau Aí ele estava vindo e a bola bateu O Evandro Tchalalau, né? Ele é de lá também? De Maceiós E o segundo gol Depois do Flávio se redimir Ele fez o gol de cabeça, né? Agora O segundo pênalti O cara foi bater Ele levantou o braço O segundo estava... Eu acho que estava colado Ele foi bater Ele levantou o braço Você acha que foi pênalti? Não Quando eu vi Estava colado o braço, né? Eu acho que Eu acho que não foi pênalti não Então tá Vocês vão conferir aqui Nas imagens Para ver se foi Foi pênalti Ou não É Pretensão Profissional Vocês São novos Dei 20 anos agora, né? Você é 19 Se não der certa A carreira de jogador De futebol Você já está Nessa Nessa trilhão No tempo E aí? Você pretende fazer o quê? Isso aí Você pegou a gente agora Não sabe o que fazer A gente A gente A gente está ainda atrás Do nosso objetivo, né? Que é ser jogador de futebol Não pensa em desistir, não Sempre continua em frente Porque você sabe que A vida de atleta É cruel, né? Tem muitos momentos bons e ruins Às vezes tem jogadores Tecnicamente inferiores a vocês E estão jogando aí Né? Depende muito do técnico Depende de comissão técnica Vocês não temem isso não Se não der certa A carreira de jogador de futebol Não ter feito outra coisa Não estou estudando, né? Então eu Estou no primeiro ano Mas eu penso em terminar Que é o correto Aqui você continua estudando? Não, ainda não Eu penso em terminar Também não Penso em terminar Mas o meu pensamento É de ser jogador Não tira esse foco Da minha cabeça E com fé em Deus Eu vou conseguir Financeiramente Tem que ter feito o contrato A categoria de juniores Não tem alto salário Ou vocês têm? Dependendo do clube Tem Aqui não tem, né? Creio que não O time está começando agora Voltou depois de um longo período Parado Mas está dando assistência O clube está Dá para ajudar Está dando assistência O clube está O Bongo é muito organizado Graças a Deus Os caras não estão deixando Falta nada para a gente Tem nada não Tudo de bom é o melhor Parabéns, viu Bongo? O presidente Bongo Foi meu técnico também, viu? Foi meu técnico Foi meu professor Agradeço Cai tudo de basquete Com o Bongo sendo técnico Joguei futebol com o Bongo também Descutei atletismo Então eu tenho muito Que agradecer a Bongo Ele merece É o Moza também É o Moza É o Marlon Que agora está começando A carreira de técnico E o Marlon como técnico Como que é? Exigente? Posso falar? Posso falar? Pega no pé bastante Pega no pé, né? Chá Pega no pé Exigente Pouco chato Mas tem a hora De brincadeira dele Tem a hora De trabalho sério É Assim Ele é um cara Que Que é o nosso bem É do nosso lado E a gente Procura sempre Fazer o trabalho Que ele pede Não é só o Durão Não Ele pega no pé Nesta vez Ele relaxa um pouco Ele sempre briga pela gente Isso é bacana É bom Isso é legal E o grupo bacana? O grupo é bom O grupo é tranquilo Legal Vamos mandar um abraço Para a galera toda Para o Gipson O pessoal todo O Lula Galera toda O Lula também É um cara sensacional Ajuda muito Do Cacimeiro de Abril Galera Nosso programa Está chegando ao final Quero desejar Para vocês Sucesso Depois vocês passam Lá na Karine Leste Que ela vai dar um brinde Para vocês Olha Rubem mandou vir aqui Pegar um brinde Do programa Momento Esportivo Passar lá Para passar lá Que é Esse uniforme aí Vai lá Que ela vai fazer O igual O melhor Lá tem cada um Mais bonito Do que o outro Tá ok? É a Karine Leste Na rua São Geral Número 56 O nosso programa Está chegando ao final Quero desejar A todos Do Cacimeiro Sucesso Boa sorte E que continue Aí com essa equipe Para dar muitas alegrias Ao futebol De Montesclados Um abraço a todos E até o próximo programa E até o próximo programa